Música A Comissão de Meio Ambiente se reuniu na última terça-feira. Os vereadores analisaram um projeto de lei que autoriza a permuta de áreas entre a empresa Chamix e a Prefeitura. Antes de dar um parecer, a comissão optou por pedir mais informações sobre a situação. O presidente Guti, do PSB, explica o motivo da decisão. Nós chamamos até um representante da Prefeitura que pudesse elucidar um pouco melhor sobre o que seria essa permuta. E nós analisamos que na verdade é uma extensão de uma rua dentro dessa empresa que seria permutado com uma outra área. Mas nós precisamos saber qual será o impacto. Porque a justificativa, uma das justificativas para esse termo de acordo que já foi assinado entre Chamix e Prefeitura, era realmente fazer a ligação entre duas avenidas de grande volume de carros. E nós precisamos saber exatamente o que seria de impacto viário. Por que é necessário mesmo fazer essa ligação, sendo que já há uma obra do Trevo do Bom Sucesso em andamento. Então, a gente quer saber se é benéfico para o município mesmo essa permuta de áreas. Ou se só é benéfico para a empresa, por exemplo. Então, obviamente que a área do terreno total que a empresa quer doar é maior do que a Prefeitura irá ceder. Mas precisamos saber exatamente o que isso implicará até nas questões ambientais, que é o que a gente analisa aqui nessa comissão. E os dados que vocês têm são de 2009, é isso? Exatamente. O termo de acordo é antigo. O que veio para a gente é referente com base ao termo de acordo, que é de 2009. Então, a gente precisa atualizar todos esses dados, as questões ambientais, por exemplo. E foi falado também que a empresa já está utilizando a área que é da Prefeitura. E continua utilizando a área que ela vai doar. E foi feito um termo de acordo. Então, tudo isso a gente precisa trazer à baila para poder dar um parecer técnico justo. Vocês pretendem visitar a área justamente para fazer essa constatação? Se a empresa já está utilizando ou não? Nós pedimos algumas informações complementares para a Prefeitura. Na verdade, são cinco pontos. Um desses é exatamente se eles estão utilizando, se a empresa está utilizando essa área pública. Mas nós iremos em loco também para poder ver com nossos próprios olhos se isso ocorre ou não. E se estiver ocorrendo? Se estiver ocorrendo, nós temos que cobrar posturas e medidas da Prefeitura. Porque não poderia a partir do momento que não é lei ainda. Só existe um termo de acordo. O que é 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 o que Obrigado.